bom dia a todos e sejam muito bem-vindos aqui aos cédulas de companhia então hoje eu vou apresentar aí é preços das cédulas de 50 olha que a república dos estados unidos do brasil aqui temos a princesa isabel tá essa cédula aqui ela é de 1961 é temos aqui desse lado como o diretor da caixa de amortização o senhor carlos carrilho e nada outro lado como o ministro está fazendo o senhor clemente mariani tá essa aqui é a primeira estampa depois haveria a segunda estampa né que seria feita pela tomas de la rue né então para uma coloridas observa que é da american bank né american bank no company é uma firma americana que produz assim de forma esmeralda as suas cédulas né observem que os detalhes né os detalhes da cédula elas são muito ela é muito bem feita muito bem organizada ela tem aí uma exuberância de detalhes né vocês podem observar que aqui nós temos a primeira cédula de 50 cruzeiros tá ok então essa daqui é a primeira cédula de 50 cruzeiros do outro lado então nós vamos mostrar aí a lei áurea né a representação da lei áurea tá ok do outro lado nós temos lá a princesa isabel né nada mais justo que desse lado aqui a representação da lei áurea né é observem os desenhos tá os detalhes aqui tá ok vejam bem aqui ó república dos estados unidos do brasil tá então tá aí uma cédula de 1961 tá observem que desse outro lado olha como é muito bem feita né muito detalhada e vocês podem observar então nós temos aqui ao centro a princesa isabel e o valor né e é isso que vai mudar as cédulas tá o restante vai ser igual a cor vai ser igual todas elas que são fabricadas pela american bank são nesse tom azul né e temos aí o personagem ao centro e ao lado temos o valor da cédula então tá aí uma cédula que vale em torno de 20 a 80 reais mais ou menos tá esse aí o preço que essa cédula vale talvez sem se ela tiver muito boa essa aqui já é uma outra cédula tá essa aqui é a primeira cédula de cinquenta cruzeiros que foi lançada é no ano de mil novecentos e quarenta e três tá é vocês podem observar que tem nenhum risco né olhem ali no zero lá em cima aquele zero vermelho dá para perceber que ele tem um risco né aquilo aí era uma assinatura nós chamamos de assinatura ela é assinatura pelos é assinada pelos funcionários da caixa de amortização e aí quando eles eram assinados então eles entravam no mercado e teriam então um valor para o mercado tá ok então é é obter a nossa princesa isabel ali o valor cinquenta né tesouro nacional né e observa que ela ela é tipo um cheque né se pagará ao portador do resto desta a quantia de 50 cruzeiros né é uma assinatura bem interessante e muito bonita não é muito bem feita muito detalhada é uma assinatura que hoje não temos assim mais uma uma riqueza de detalhes como essa aí né essa outra aqui já é uma cédula de mil novecentos e cinquenta e seis tá ela tá valendo de 30 a 300 reais tá ela pode valer 350 a 400 dependendo muito do estado de conservação aqui a assinatura já é de é é cláudio honor lemos né como o diretor da caixa de amortização e como o é ministro da fazenda o senhor jose é m alckmin eu acho que a jose maria alckmin né é então tá aí uma cédula de 50 cruzeiros no meu caso essa aqui de mil novecentos e cinquenta e seis tá ok isso aqui é uma cédula de mil novecentos e cinquenta e seis uma cédula que vale de 30 a 300 pode valer quatrocentos né dependendo do estado pode também que a gente sei que não valha nada né tiver muito de lacerada muito estragada ela não vai valer nada né dependendo você tem que ter um pouco de critério um pouco de bom senso para catalogar a cédula tá ok conforme vão aparecendo erros dobras ferrugem né que são manchas amareladas né cor de laranja cor de ferrugem mesmo essa daqui já é uma cédula é de mil novecentos e cinquenta e oito né ela é assinada por por cláudio no lemos e por lucas lopes né cláudio no lemos ali o diretor da caixa de amortização e lucas lopes como sendo aí o ministro da fazenda tá essa aqui é uma cédula interessante uma cédula em que vale de 60 a 300 reais tá pode valer mais de 300 reais dependendo se ela tiver muito bonita né pode não valer menos ou até nada né todas as cédulas podem inclusive nem valer nada dependendo do estado que ela se encontra tá ok é essa que é uma cédula igual as outras né tá ali o valor é recebido né é cinquenta cruzeiros né e lá em cima vem república dos estados unidos do brasil né aqui era uma república dos estados unidos tá ok então tá aí as duas assinaturas é cláudio honor lemos e aqui Lucas lopes tá essa cédula aqui em torno de 60 a 300 reais quatrocentos pode ser que consiga quatrocentos se ela tiver muito bonita né pode ser que seja o preço dela essa cédula para ter esse esse preço tem que tá cheirando a nova não você tem que tocar e sentir o relevo da tinta ainda tá aí ela vai tá valendo esse preço aí essa cédula aqui ela é do senhor é a cena como o ministro como o ministro da fazenda o senhor Lucas lopes e como diretor da caixa de amortização o senhor Alfonso Almiro né então essa assinatura aqui é de 1959 tá de 1959 depois dessa daqui viria a primeira que mostraram a frente onde eu vou mostro todos os detalhes né que seria de 161 que tá lá na frente a primeira que eu mostrei para vocês tá legal então esta aqui é uma cédula é também de 50 cruzeiros aí mesma mesma coisa mesmo detalhes é não tem assim muito o que acrescentar né porque eu já falei os detalhes que eu vejo aí que sejam muito importantes né e são cédulas realmente muito bonitas né são cédulas muito bem feitas muito bem posicionadas né diagramadas são cédulas que mereciam é um respeito né são cédulas bonitas muito bem feitas todas essas cédulas aí essa cédula aí ela é uma cédula de 1959 e ela vai de 50 a 400 reais pode valer 500 tá pode valer 500 tá bom dependendo do estado então é isso daí tá não se esquece que a primeira que eu mostrei que eu mostrei ela é de 61 tá a primeira que eu mostrei fiz toda a descrição das cédulas né mostrei todo todo o emaranhado de de detalhes que existem na cédula aquela lá vale de 20 a 80 a primeira vale de 20 a 80 né não pode esquecer que a a a de carlos carrilho e clemente mariani tava ali de 20 a 80 reais mais ou menos tá 60 até um pouquinho debilitada e pode valer bem menos e pode valer também muito mais pode valer 100 120 dependendo do estado que ela se encontra então é isso daí tá colecionismo é isso tá é detalhismo perfeição tá ok é espero que vocês estejam gostando aí do meu tema inscreva-se no canal da sua curtida compartilha meu vídeo informa para os amigos e tem um canal legal aí de cédulas selos e cédulas internacionais moedas enfim tem várias coleções aí para apresentar para todos vocês tá ok então é isso daí espero que vocês tenham gostado aí do vídeo meu muito obrigado e fiquem todos com Deus e aí